Fala Gonçalo, tudo bom? Então, como eu falei no vídeo anterior Nós vamos montar um board aqui Um setup de pedais E vale lembrar que a proposta Desse vídeo, galera É montar um setup pequeno E com custo-benefício Pedais relativamente baratos Pra você poder rodar Pra onde você quiser Então galera, esse vídeo eu estou contando com a ajuda De um grande amigo meu Que é o ninja do setup E a forma mais tradicional De chamar o ninja É dessa forma E aí, Cleber, tudo bom? Cara, onde que eu estou? Eu estava descansando De repente aparecia aqui do nada E aí? Beleza, Cleber? E aí, o que eu vou fazer? Então galera, a proposta desse vídeo é montar um setup De pedais iniciante Pra quem utilizava a pedaleira E agora está querendo Trabalhar com pedais analógicos Deixa a pessoa certa Pra isso aí eu quero tentar ajudar Vamos lá Então aqui a gente tem o pedalboard A gente pode tirar aqui do lugar O pessoal já viu lá no outro vídeo Mas aqui é uma coisa interessante Ele tem um compartimento aqui Que é pra guardar alguns acessórios também E o que é bacana é que ele já vem com velcro Então Cleber, essa é a primeira dica O que você recomenda? Então, antes de colar o velcro É primeiro tirar a medida Colocar os pedais sem o velcro Isso, é primeiro colocar sem o velcro E depois você tem duas opções Ou o velcro Ou aquele E o abraçadeira Que é popularmente conhecido como enfoca-gato Mas aqui no caso É velcro mesmo A enfocadeira é legal pro cara Que também fica trocando de pedais É, exatamente Isso Mas aqui no caso Como esse board é um board de madeira Esse que não tem aqueles frios Então aqui Sempre o ideal é o velcro Que eu também prefiro Como eu fico mudando toda hora de pedal Às vezes eu compro uma gig E levo um set Aí eu terminado o show Eu troco de pedal toda hora Então A abraçadeira pra mim Eu também acho esteticamente Que não fica tão legal Porque esse monte de coisa amarrada Então o velcro é sempre o mais interessante E o velcro aqui já tem a cola Já tem o adesivo O que veio aí? Qual que é? Deixa eu ver Exatamente Esse aqui que é o velcro Que É um velcro que já tem O próprio O próprio adesivo Porque tem gente que Comprou o velcro E acha que pode colar com Sei lá Com cola com Cola de estamanqueira Mas já não é tão legal O bacana é já esse daqui Que você destaca Que já tem o próprio adesivo Certo? Então beleza Aí você primeiro tem que colocar Definir a ordem Que você vai querer Então Vamos lá Vai dar um legal Aí o que eu gosto de fazer É colocar essa parte áspera Aqui no pedal board Porque aqui Normalmente Você não manuseia muito Então no caso Essa parte macia aqui Normalmente eu coloco Na parte de trás do pedal Entendeu? Ah você faz o inverso Nesse caso nosso Kleber Não vai dar pra gente fazer Porque eu já tenho Alguns pedais já com velcro Ah já tá com essa parte Com o macho Então essa dica Já fica aí pra galera É porque Não sei É uma questão de gosto também Não faz sentido Porque quando você tem um pedal Com essa parte aqui Aí as vezes você coloca no chão O pedal ele fica É ele fica escorregando E tal Então vamos lá Vamos colocar aqui Já faz É legal você fazer Não sei Tem uma tesoura aí Tesoura Deixa eu pegar Cara a experiência Que eu nunca mais Vou esquecer Foi tocar Depender do clique Daquele afinador de clipe Ah sei Dá pra pensar muito Eu não consegui afinar É porque é um piezo O afinador de O afinador de Aqueles de Pra você prender De clipe Ele tem um piezo Então ele capta a vibração Se eu tiver num palco Você não consegue afinar Você não consegue afinar Então por isso que O ideal mesmo É você sempre usar Um afinador mesmo De pedal Cleber Eu não sei se está certo Ou errado Se tem conceito Mas eu costumo utilizar Esse aqui Entre a O fraco E o forte Sim Pode ser Pode ser É questão de gosto Né Sim Quais são Os drives São quais Esses dois Então Um afinador Normalmente O afinador Mas no começo Né Sim Então aqui Eu dei E o reverber E a reverber A gente coloca aqui Ah tranquilo Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar Cadê a outra parte do velho Vou colocar aqui E a primeira vez A primeira vez A gente coloca dois pedacinhos Eu não sei se é Neura, mas eu acredito que o DS9 soa melhor com bateria, isso é Neura minha ou realmente isso? Não, tem principalmente fuzz, os pedaços de fuzz também, eles soam bem melhores com bateria. Então eu utilizo dessa forma, já que eu também tenho uma ponte para 5 pedaços. E aí 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 Então essa questão da modulação é uma variável né Trev, ele vai de gosto né cara? Você vê guitarristas aí como o próprio Ed Van Hey? Usa antes. Ele usou o phaser por exemplo, ele usa antes da distorção né, o flanger, o phaser. Agora tem guitarristas que usam depois né. Você já é o cara que não mistura, que não gosta de misturar hoje? É porque na verdade assim, quando você coloca depois a modulação vai ficar um pouco mais forte né. O corris, o flange, o phaser, se você colocar depois da distorção vai ficar bem mais forte. Quando você toca os dois ao mesmo tempo né. Agora se você toca só no som único, não vai fazer tanta diferença assim. Não, na verdade não vai fazer nenhuma né. Se você tá só no som único... ... 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 Aí vai também de gosto. São dois efeitos de ambiência. Não, vai questão de gosto. Normalmente o pessoal coloca o reverb depois, né? Igual tá aqui. Legal. Beleza? Bom, agora pôr os cabos, né? Ah, tem a fonte também, né? A fonte a gente coloca por baixo. Medir mais ou menos. Tá. Ele pode ficar de lado, não faz mal, vai ficar de baixo. Que eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Você tem que ter... Ah, legal. 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 Eu acho que isso aqui. Legal. 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 Ele tem quantos? Sete? Ele tem cinco. Não, são seis pedaços que a gente tem aqui. Ah, e um que tá com bateria. E o PS9 que eu uso com bateria. Eu vou até colar aqui, ó. Então galera, a questão dos cabos, eu vou conectar depois, até porque o Kleber tem que tocar hoje, vai sair com a Hotbox, mas o conceito é esse né Kleber? A sequência é o afinador, um Tube Screamer, que é um driver mais fraquinho, um Modcore, que são as modulações, são poros, é um canivete suíço né? Isso, dá para ver bem legal esse da Nantes, aí um driver mais forte, aí o delay e aqui o Reverb, tá? E a fonte aqui por baixo né, a fonte tá aqui colada e essa bateria é do Tube Screamer. Então o conceito básico, um set prático né, do Kleber, dá para fazer muita coisa com esse set né? É, esse daqui é um set que dá para você tocar de tudo né, porque ele é bem versátil né, tem todos os efeitos de modulação, o delay, o Reverb, dois drivers no afinador né, então, isso aqui já dá para levar para o show com certeza. E é isso aí galera, essa foi a dica do Ninja de Setup, e Kleber, foi um prazer aí ter um setup montado aí por você cara, muito obrigado aí tá? Valeu. Até a próxima galera. Até.